Olá, meu nome é Bárbara Malagoli, eu sou artista e ilustradora. Eu estou aqui na Gitex, a convite da Art & Space e E.H.M. Home para mostrar o meu trabalho de animação e arte nessa nova tecnologia que eles têm, que envolve o vídeo, animação, envolve som, envolve todos os sentidos. Então é uma nova tecnologia que eles estão desenvolvendo em parcerias com artistas do mundo inteiro. Eu estou do Brasil, eu moro em Londres e estou aqui em Dubai para participar desse evento.